Mas olha que há gajas que têm voz grossa, atenção, olha que isso, há gajas mesmo, gajas que têm voz grossa, atenção. Eu conheço uma gaja, principalmente quando estão enervadas, pá, isso. Pode acontecer, não, pode acontecer, elas têm voz um bocadinho mais grossa. O gajo que entra vai, é outro que a perna, mas erra, é pouca.